1, valendo! 1, valendo! 1 minuto! O Mc2 está parado! Vai ser iniciada a contagem! Não, é nesse último momento! Não, é nesse último momento! Calma, você está ligando! Calma! 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 São os últimos 40 segundos! Calma! Calma! A arma voltou a funcionar do McDoil Últimos 20 segundos 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, final de round